O que fazer hoje que cê pode deixar pra amanhã? Tá relax, tá beleza. Deixa pra depois. É, quanto fica? Hum, faço pra um retrato meu. Bem bonitinho. Bom, mas sério, eu sempre quis um retrato meu assim, bem grandão, na entrada da loja. O café da manhã não me cairia mal, pois tô sentindo um cheiro animal. Pode gritar, voz odiosa, que a comida inquieta é mais gostosa. E assim termina a incrível história de solidariedade dos moradores da Mini Mini.